Enquanto eu falo da minha criança, é fácil, era uma vítima, estava só dançando conforme a música. Só que agora eu vou falar da Camila adulta, agora eu vou abrir a minha vida pra você. Eu vou te contar as consequências dessas memórias. As consequências da briga no lar, as consequências da mãe frustrada no casamento, frustrada profissionalmente, culpando o marido pelos fracassos financeiros dela. Eu vou contar a consequência daquele juramento que eu fiz com 12 anos de idade. Sabe o que é que aconteceu? Faz uma metáfora, olha aqui pra mim. Não olha pra tela, olha pra mim. Naquele momento, aos 12 anos de idade, que eu olhei pros olhos do meu tio e disse que nunca mais ninguém ia me acusar, me criticar pelos meus resultados. Imagina uma armadura, ó. Estou vestida, pronta pra guerra. E sabe como é o nome disso? Orgulho. O juramento que eu e você fazemos ao longo das nossas vidas, pra não voltar a viver as mesmas dores, nos revestem com uma armadura miserável. Chamada orgulho. E o orgulho adulterou o meu caráter, o orgulho adulterou o teu caráter. A palavra de Deus diz que o orgulho é o princípio da derrota do homem. Até bem pouco tempo eu contava a historinha que, não, o juramento que eu fiz foi a melhor coisa que me aconteceu. Bombei em todas as áreas. Até que um dia, a casa quase cai. Dia 5 de agosto de 2017. Uma sexta-feira à noite, o Paulo chega, nós fomos pra um jantar. E quando o Paulo chega em casa, ele me senta na mesa, olha nos meus olhos e diz, chega, eu te amo, mas eu não aguento mais essa mulher. E aí, naquele momento, pela primeira vez, alô, pela primeira vez, eu acreditei. Camila, não entendi. Ele já tinha dito que queria se separar de você? Não. Mas ele vinha dando sinais, feedback, dizendo que estava chateado, que o comportamento A, B ou C fazia ele se sentir desonrado, desrespeitado, não se sentir valorizado. Vocês lembram do juramento? Vocês lembram do juramento? Que ninguém nunca mais ia dizer o quê pra mim? Nunca mais ia me criticar? Nunca mais ia o quê? Avaliar o meu desempenho? Eu achei, eu vesti uma fantasia de uma mulher perfeita. E como é o nome disso? Mentira. E aí, só que todas as vezes que ele dizia assim, eu te amo, mas isso eu não aguento mais. E aí, o que é que eu jogava no peito dele? Todas as minhas virtudes. Olha que coisa louca, presta atenção. O orgulho, a invulnerabilidade, a arrogância, a prepotência. E tudo isso vem de um único lugar. Das tuas memórias traumáticas que atacaram a tua identidade. Que fizeram com que você criasse uma estrutura de proteção pra não viver as mesmas dores do passado. Faz com que você pare de receber feedback e pare de aprender. Todas as vezes que o Paulo falava de uma falha minha. Ao invés de eu ouvir com humildade e olhar pra ver o que é que eu tinha que mudar, vinha um diálogo interno aqui miserável que dizia, meu Deus, eu casei com um homem igual a minha mãe. Olha isso. Casei com alguém viciado em criticar igual a minha mãe. Durante anos, eu neutralizava o que ele dizia. Colocava na conta dele. Dizia que era ele que era cheio de traumas, dores, mimimi, reclamação. E que ele ainda era ingrato. Porque ele não reconhecia a mulher maravilhosa que ele tinha do lado dele. Que loucura. Que cegueira. E aí, nesse dia, ele olhou pra mim e disse assim, ele pegou um pilô, uma caneta pilô, e foi num quadro de vidro, numa lousa, e desenhou um quadro. Eu ainda vou trazer essa lousa pra cá. Ele fez assim, um quadro, ó, tum, tum, tum. Vamos supor que seja isso aqui. A capa do livro, tá? Aí ele fez um quadro. Ele olhou assim pra mim. Você tá vendo isso aqui? Ele citou. Isso aqui tudo é você. E tudo que você vive é verdade. Você é, sim, uma mãe incrível. Você é uma esposa que cuida, que ama, que faz como ninguém. Você é, sim, a melhor sócia que eu podia ter na empresa. A empresa não é a empresa se você não fosse quem você é. E ele começou a falar todas as minhas virtudes. Só que existe isso aqui. Aí ele fez um quadrante aqui embaixo. Que eu não aguento mais. Que passou do meu limite. E pela primeira vez, eu não manipulei. Porque eu já tinha tentado tudo, gente. Quando ele falava, eu chorava. Ficava, você que é ingrato, você não percebe. Eu tô falando pra você aqui, tá? Eu jogava as minhas virtudes. Eu já tentei todas as estratégias. Às vezes, quando não dava dando mais jeito, eu até pedia desculpa. Mas era da boca pra fora. Eu pedia desculpa da boca pra fora. Só para acabar o assunto. Só que naquele dia, eu não sou boba. Eu sou inteligente. Eu sabia que ele tava decidido. Que não conseguiria mais manipular. Eu não conseguiria mais jogar. Eu não conseguiria mais mentir. E aí, a sensação foi de desespero. Mas você sabe qual era o maior desespero? É porque eu não tinha ideia. Eu não conseguia identificar em mim a mulher que ele dizia que não aguentava mais. O meu nível de cegueira era tão grande. O meu nível de inconsciência sobre as minhas fraturas emocionais era tão grande. O meu nível de mentira sobre o que existia de errado em mim era tão grande. A armadura que eu usava tinha me cegado de uma forma que eu não acreditava no que ele tava dizendo. Eu não reconhecia. Eu disse, meu Deus, eu só posso ser louca. Eu não sou essa mulher que ele tá vendo. Afinal de contas, eu sou isso, 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 eu sou isso. Olha que loucura. E aí, eu disse pra vocês que eu ia pedir licença pra falar da minha fé, tá? Porque eu não posso contar a minha história sem contar esses detalhes. Tá bom? Eu passei aquela noite inteira acordada. Inteira. Pela primeira vez na vida eu tinha virado uma noite chorando. Ele deitou, eu fui pra varanda e eu só chorava. Um desespero, um aperto no coração. Sabe assim, é como se eu fizesse um desenho dos meus sentimentos ali, seria um grande rabisco, preto. Porque eu não conseguia organizar os pensamentos. Eu via tudo que eu mais amava na vida sobre uma ameaça de fim. Meu casamento, minha casa, minha família, minha empresa. A nossa empresa é nossa, é tudo nosso. Nós trabalhamos juntos o dia inteiro, né? E assim, e não é de papel de sociedade, é de ação mesmo. Cada um tem um papel estratégico importante na empresa. A nossa empresa pra nós é um ministério. E eu dizia assim, acabou tudo. E eu nunca vou nem saber dizer pras pessoas por quê, porque eu não sei o que eu fiz. Olha que arrogância. Peguei um carro, eu precisava sair de dentro daquela casa. Gente, eu nunca na minha vida tinha falado pra ninguém. Quando eu digo ninguém, é ninguém. Nem um líder espiritual, nem a minha irmã, nem ninguém de um problema meu. Porque afinal de contas, eu vendia que eu era uma pessoa perfeita. Tem alguém que se identifica comigo aqui? Que não pode mostrar fraqueza pra ninguém? Eu nunca falei das minhas fraquezas pra ninguém. Então eu não tinha nem pra quem ligar. E aí eu peguei o carro, em alta velocidade, e saí na Washington Soares, que é uma avenida em Fortaleza, aos prantos e gritando. Eu gritava dentro daquele carro. E eu gritava com Deus. E eu dizia, Senhor, o que é que tá acontecendo? Como assim, meu casamento vai acabar? Como assim? Que mulher é essa que ele tá vendo em mim que eu não enxergo? E eu gritava, 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 chorava. Eu não queria voltar pra casa, só que eu não tinha pra onde ir. Eu não podia parar o carro. Eu tava desconfigurada, 12 horas chorando. Eu não tinha ninguém pra dar um telefonema, porque a minha arrogância e meu orgulho nunca permitiu. Eu só podia dirigir, porque eu também não queria voltar pra casa. Eu não queria que meus filhos me vissem daquela jeito. E aí, toca o meu telefone. Uma pessoa que eu amo muito, um amigo, um irmão. E ele liga e diz assim, Camilinha, onde é que você tá? E aí eu nem lembro o que eu disse a ele. Ele disse, eu quero te fazer um convite. Hoje à noite eu vou fazer uma oração. Nós vamos subir o monte. É uma duna, lá em Fortaleza, na beira do mar. Nós vamos fazer uma vigília, a madrugada inteira na duna. Vem orar comigo? Óbvio que o Paulo não ia, né? E eu fui com a Júlia, com a minha filha. E eu disse, eu vou. Naquela noite, pela primeira vez, Deus usou alguém pra dizer que eu não estaria sozinha nesse processo. Tinha muita gente. A duna tava assim, ó. Ele devia estar com umas 50 pessoas que ele levou. E aí ele tava em oração. E na frente de todo mundo ele vai lá, me pega. Me tira do meio das pessoas. Ele sempre teve muito zelo, muito cuidado. Ele me ama muito. Ele me tirou do meio das pessoas, me levou pra um canto e disse assim, amiga, Deus tá mandando eu te dizer que hoje, naquele carro, enquanto você gritava, ele te ouvia. E ele mandou dizer que vai doer, mas que ele está com você e que tem propósito. Só que eu não imaginava o que ia doer. Até o método cis passado, gente, até a turma 222, a parte da história que eu vou contar agora, eu contava diferente. É porque eu ainda tô no processo e as fichas continuam caindo. Eu ainda tô no processo e as fichas continuam caindo.